Olá, meus lindos e minhas lindas, tô aqui de volta, tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, agora tudo bem? Meninos, meninas, eu tô passando aqui rapidinho pra dizer um oi, mais tarde eu vou gravar um vídeo de verdade, né? Porque isso aqui não seja de verdade, mas isso aqui é mais um desabafo do que um vídeo propriamente dito. Esses dias que vocês têm visto não gravando, são os dias que eu não tô bem, eu tô com uma séria depressão E eu tô lutando contra isso E me deixa feliz falar com vocês, é a única coisa que me faz feliz Então, gente, se tem alguém na mesma situação, sabe como é que é a depressão, né? Então, tem dias que teu coração tá sangrando Tem dias que a sua alma sangra Aí você não sabe o que fazer, se você acaba de espremer Ou se você desiste Mas eu disse um dia aqui Desistir é para os fracos Desistir é para os fracos Tudo bem que eu não tô tão forte assim, mas Eu andei fazendo algumas besteiras comigo Em um momento de dor Eu não vou mostrar o meu abraço, mas Eu andei fazendo umas besteiras Que não era para fazer E alguém me disse Célia, você acha que alguém é tão importante assim Pra que você fazer isso com você? Você acha que se esse alguém te faz fazer isso? Ele não te merece Ele não te merece Ele não te merece Esse sonho não é pra mim Quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia eu encontre uma pessoa boa Pra que eu tenha o mesmo interesse, né? Que não seja necessário sofrer pra ter alguém, né? Que eu acho que não é necessário Gente, foi só um subafo mesmo Eu passei aqui Ponto com o apoio de vocês Eu tô muito triste Mas eu muito conto a depressão já há um ano e meio E o que me ajudou a melhorar Foi o canal Depois que eu mantei o canal Comecei a falar com vocês E isso tem me ajudado muito Queria que vocês tivéssem disso Vocês são primordiais na minha vida Me ajudem a conseguir o objetivo do canal, né? Que eu assistam os anúncios Se vocês não assistem os anúncios Eu não ganho nada Entende? Então se vocês querem me ajudar Assistam os anúncios até o fim Deixe seu like Comente Compartilhe Esse é o meu mundo Esse é o mundo que me faz bem Então Deixe seus comentários aí Gosto muito de vocês Não os conheço Mas eu sinto pelas palavras de carinho Que vocês deixam em cada vídeo que eu gravo Mas O meu peito dói A minha alma só Vai ser rápido Essas palavras Um grande beijo pra todo mundo E eu vou ficando tudo aqui Tudo bem E aí Tchau